O projeto de transformação digital da 9MS teve como principal desafio o de tornarmos uma escola que implementasse abordagens baseadas em Business Intelligence. No fundo, cumprir com o lema da nossa escola, que é Data with Purpose, dados com propósito. Nesse contexto, o pontapé de partida para este nosso projeto foi dado através da identificação, da modelação de processos, seguindo uma metodologia baseada em BPM, Business Process Modeling, que nos permitiu mapear todos os processos de todos os serviços de forma transversal. E nesse sentido, para nós foi primordial tentar harmonizar todos esses portais, todas essas aplicações, todas essas fontes de dados. Para conseguirmos ter uma visão holística, transversal e integrada da escola em várias linhas de ação. No caso da investigação, o Power BI permite-nos olhar para os principais indicadores de desempenho, promover benchmarking contra as instituições e ao mesmo tempo dar a conhecer aos cidadãos, ao público em geral, o que fazemos em termos de investigação. Como líderes de inovação, desenvolvimento económico e bem-estar social, as instituições de ensino superior têm um papel crucial para atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta solução de Business Intelligence compreende quatro áreas fundamentais, conhecendo as contribuições das unidades curriculares, das teses, dos projetos e das publicações disseminadas e divulgadas pela Nova IMS. Então, o cockpit dos coordenadores do programa permite, de facto, fazer uma avaliação e uma monitorização em real time do que se passa nas várias UCs dos programas, quer sejam licenciaturas, mestrados ou graduações, doutoramentos. Portanto, o coordenador do programa consegue ver para cada UC qual é a taxa de sucesso de cada UC, consegue verificar quais são as sugestões e melhorias e o nível de satisfação por aluno. No contexto do projeto de transformação digital que desenvolvemos na Nova Information Management School, a Business Intelligence tem, de facto, um papel preponderante e é mesmo estrutural na transformação que estamos a fazer. Ao sermos capazes de quebrar silos, ao sermos capazes de integrar dados de múltiplas fontes e formatos, construímos um ambiente em que a tomada de decisão passou a ser informada de forma dinâmica, em tempo real, para os diferentes stakeholders da organização. Do ensino à investigação, passando pela sustentabilidade, hoje, de acordo com os diferentes perfis de acesso, nós fornecemos informação atempada que permite gerir de uma forma completamente diferente e baseada em factos o pativiano da nossa organização.